Vão embora daqui, seus pés rapados! Não quero saber de vocês aqui na porta da minha casa, porque vocês não têm dinheiro pra comprar, e eu não vou perder meu tempo mostrando essa casa maravilhosa pra vocês, que tem tudo caro de póldre. Nossa, pelo amor de Deus, se a gente veio aqui pra olhar esse sobrado, é porque a gente tem dinheiro pra comprar. É, pelo amor de Deus. Você conhece a nossa conta bancária por acaso, é? Vocês já olharam o jeito que vocês estão vestidos? Vocês acham mesmo que tem quantidade de dinheiro pra pagar nessa casa? Eu trabalho na corretora de imóveis requisitada, e eu já sei que vocês não têm dinheiro pra comprar essa linda mansão. Então, mais uma vez, por favor, se retirem daqui, não quero mais perder meu tempo. Nossa, olha aqui, independente de onde você trabalha, você não tem o direito de julgar a gente pela nossa aparência não, tá? Você não sabe se a gente realmente tem condição pra eu comprar essa casa? É o seu trabalho é mostrá-la pra gente. A gente veio aqui pra poder verificar essa casa, ver se ela atende o que a gente quer. Porque a gente tem um sonho de ter uma família bem grande, não é, meu amor? Isso mesmo, você tem que fazer o seu trabalho. Ai, chega desse papinho de sonho. Eu não tô nem aí pra esse sonho de você. Quero que vocês vão embora daqui. Calma, calma, espera, gente. Eu sou a Ariel, posso saber o que tá acontecendo aqui? Ariel, acontece que esses dois indivíduos, olha só como eles estão vestidos. Vem aqui pra comprar a nossa casa que está à venda. Mas olha que assim, como eles se vestem, eles têm dinheiro pra comprar ela. Calma, Alana, se você não quer vender, pode deixar que eu venda. Olha, primeiramente eu gostaria de pedir desculpas pela atitude da minha colega Alana. E se vocês quiserem olhar a casa ainda, eu estou disponível pra mostrar uma casa muito boa, muito bem equipada. Eu acredito que ela pode atender aos requisitos que vocês procuram. Ai, você quer saber de uma coisa? Se você vai perder seu tempo com eles, isso já é problema seu. Eu tô indo embora. Rapaz, estressada ela, né? É, ela é assim mesmo, mas... Bom, gente, como vocês podem ver, é um sobrado com a área bem ampla. Na verdade, são 250 metros quadrados construídos. Aqui nós temos a sala, que como vocês podem ver, é muito ampla. Temos um lavabo aqui também. E a casa contém três banheiros sociais, mais uma suíte, três quartos. Então, é uma casa que comporta uma família bem grande, na verdade. Eu tô vendo que ela já tá mobiliada, né? Esses móveis já vão ficar na casa, ou eles são uma demonstração só? Na verdade, os móveis não. Fazem parte da nossa decoração, da imobiliária, que é só pra vocês terem uma noção de como a casa pode ficar mobiliada, de como vocês podem distribuir os móveis, a questão do espaço. E como vocês podem ver, é a casa bem ampla, né? Dá pra vocês arriscarem e inovarem bastante na decoração. Olha, amor, eu adorei a casa. É do jeitinho que a gente sonhou. Sim, sim. Ela é muito grande, né? Tem muito espaço. A gente tá querendo ter muitos filhos, sabe? Então, a casa atende bastante, sim, a nossa procura. Vocês podem achar que não é verdade, mas tem uma questão energética muito forte. A partir do momento que vocês pisaram dentro dessa casa, eu senti uma conexão muito forte. eu acredito que essa pode ser a casa pra família de vocês. É, rapaz, você conseguiu me convencer, viu? Eu, de toda forma, eu tava querendo dar uma olhada na casa, né, amor? Mesmo com aquela mulher. Mas eu não ia comprar com ela. De forma alguma eu comprarei com ela. Mas você, como você, é muito gentil, a gente gostou demais do seu atendimento, então a gente vai ficar com a casa, né, meu bem? Sim, a gente encontrou a casa dos nossos sonhos. Hum, que coisa boa. Fico muito feliz. E, na verdade, além de ser nosso trabalho, a gente não perde pela educação, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que vir de casa. E eu tô muito feliz. E não se preocupe, eu vou fazer de tudo. Pra vocês mudarem o quanto antes, eu vou cuidar de toda a documentação, informar o que vocês precisam ou não fazer. E, em breve, vejo vocês aqui nessa casa linda. Tô muito feliz. Fechar negócio pra vocês. Muito obrigado. Yep. Obrigado.